E pra começar aqui a nossa receita de geleia de morango pessoal Aqui numa panela nós vamos ligar o fogo em fogo baixo E depois de ligar o fogo nós vamos adicionar aqui 500 gramas de morango Mais ou menos aí uma caixinha e meia de morangos Esses morangos aqui já estão limpos pessoal E vamos adicionar também 6 colheres de sopa de açúcar Adicionamos o açúcar, vamos adicionar agora meia xícara de água Vamos mexendo sempre aqui com fogo baixo Mexendo sem parar até os nossos morangos eles começarem a desmanchar Eles vão desmanchar Olha sempre mexendo, olha como que os nossos morangos já desmancharam pessoal Olha como que fica o ponto aqui da nossa geleia Bem bonito mesmo Chegou nesse ponto aqui que vocês estão vendo Ela tá bem grossinha, bem vermelha, bem bonita Já tá pronta a nossa geleia, já tá pronta a nossa geleia pessoal Vou passar aqui agora para uma tigelinha, para um reflatado que vocês tiverem onde vocês quiserem guardar Vocês podem passar e agora é só utilizar aí no seu dia a dia, nas suas receitas Então pessoal, dá pra usar em muita coisa, dá pra usar em geladinhas gourmet Dá pra usar em tortas, doces, recheios, bolos, muita coisa pessoal Essa geleia é muito boa e dá pra usar muito, muito mesmo em bastante receitas Olha aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí, até a próxima pessoal E aí